Definido data de eleição que tem uma prorrogação de mais 41 dias de 4 de outubro para 15 de novembro Eu vou colocar uma lupa gigantesca na capital, já que nós temos elencados 13 pré-candidatos Fiz aqui uma apartação Eu entendo que desses 13, 7 passam firmeza de que vão disputar E 6 estão apenas alguns colocando o nome para valorizar o paz e valorizar o partido E outros estudando o cenário para saber se disputa ou não Eu vou começar pelos 7 que eu acredito que vão chegar ao final Ou pelo menos passa isso para a crônica política de que eles vão chegar a cabo com a candidatura A menos que haja uma interrupção judicial Vamos lá Rafael Freire Do partido O P Esse vai disputar É um partido de esquerda radical Já disse que está escolhido Não tem problema E vem para fustigar os outros candidatos Eduardo Carneiro Do PRTU No PRTB É o partido de Mourão O partido dá todo o apoio Ele já decidiu que vai para a disputa Dois Raul de Mendes Que eu duvidava e agora não duvido mais Porque os Efraim Pai e Efraim Filho Referendou De que a candidatura é para valer E vai estar buscando apoio Então Rafael Freire Eduardo Carneiro Raul Contabilizam 3 Anísio Maia Do PT O PT sabe que se não tiver candidatura própria Pode não eleger nenhum vereador Por isso que Anísio vai para o sacrifício e vai para a disputa 4 Aí vem Rui Carneiro Do PSDB Já tem slogan Já tem agência Já tem equipe Já está trabalhando Já está em campanha 5 Nilvão Ferreira Do MDB Também Já deu todos os sinais De que vai para a disputa E não tem dúvida E por último Sétimo Cícero Lucena Do PP de Agnaldo A menos que haja algum problema judicial Mas Cícero está aí Já tem equipe trabalhando Já tem a agência de publicidade Já está buscando apoios Composições Em busca do vice Portanto aí os 7 Rafael Eduardo Raoni Anísio Rui Carneiro Nilvão e Cícero Agora os 6 que eu tenho dúvida Dos 13 aqui da capital Vamos lá Julio Lemos Ainda não disse que veio para valer O nome está colocado Já conversou com muita gente Mas ainda não bateu o martelo E por isso que eu não coloco como definitivo Diego Tavares Eu poderia até dizer que Diego será o candidato de Cartacho Mas Cartacho está dando sinais de que Vai escolher no último momento Para depois ter uma desculpa De que seu candidato não vai para o segundo turno Não emplaca E ele está usando isso Já com uma preparação de uma desculpa A menos que ele desista de candidatura E indique um vice de outro Mas eu não posso nem Cravar que Diego será o candidato Porque ele pode mudar Botar um parente Botar uma outra secretária O Daniela O Socorro Então eu não posso colocar Diego Ricardo Coutinho Da mesma forma Não diz que é candidato Uma hora é a esposa Outra hora é Gervásio Ele fica numa lambança Vai para lá Vem para cá Está na hora dele Descer dessa dúvida Eu coloco como dúvida aqui Então nas dúvidas Juliano Lemos Diego Tavares Ricardo Coutinho Valber Esse também Ninguém sabe se é candidato Se vai Para onde é que vai Então quatro E por último João Almeida Não Penúltimo João Almeida E saiu a ser candidato Pelo solidariedade Mas o presidente do partido O Daniel Vim Não é assim não Calma mesmo O dono do partido sou eu E por último O Wilson Filho Eu não vou acreditar Que o Wilson Filho Vai ser candidato Por mais que ele queira dizer Que é candidato Eu não acredito Porque tem muita lama Debaixo dos seus pés Para ele se livrar dessa lama Lavar essa lama E botar a candidatura Vai demorar muito Então Os seis que eu tenho dúvida Juliano Lemos Diego Tavares Ricardo Coutinho Valber Vergulino João Almeida E o Wilson Filho Dos treze Que estão aí apresentados Pode até ser Que quando chegar O prazo mais decisivo Esse panorama mude Mas no momento É esse o quadro Das pré-candidaturas Aqui na capital Pelo sim pelo não Esta é a minha opinião Eu acho que oés que eu consigo Tanto Infiltro Eu não br nerda Eu acho que eu alguém Eu acho que главное E a minha opinião Eu acho que điều E então Eu amo E